Exame ideia de hoje, agora, dia 23 de abril. E a segunda? Diz o seguinte, segundo turno, Lula vs Bolsonaro. Lula 40, Bolsonaro 38, não sabe 17. Comemora, Adriles, comemora agora, Adriles. Só que aí... Comemora, então. Não, só que aí... Pera aí, já. Deixa eu falar um minuto. Eu tenho uma boa notícia pra dar pro Joel. Em todos os outros cenários, o Bolsonaro vence. Em todos os outros. Então vence do Ciro, vence do Dória, vence do Hulk. Então ele ganha do Ciro, ele ganha do Dória, ele ganha do Hulk, ele ganha do Leite, ele ganha até do Sérgio Moro, 45% a 31% do Bolsonaro. E ganha também, sabe de quem, Adriles? Do Mandetta. O incrível. O Mandetta até o Adriles ganha. Posso fazer o meu comentário rapidinho? Mas assim, 30 segundos, porque eu não aguento mais ouvir sua voz. Bolsonaro está virtualmente eleito. Se nesse momento... Olha só! Nesse momento de prefeitos, governadores, CPI, o mundo, a França, a União Europeia, jornalistas brasileiros, todo mundo... Isso não é exagero retórico. O mundo está contra Bolsonaro, com recorde de mortes. Por que será? Ou é Bolsonaro que está contra o mundo? Até o vírus está contra o Bolsonaro? Até o vírus está contra a humanidade. Se todo mundo, se todo o estabelecimento político, midiático, artístico, contra o Bolsonaro, se no auge da pandemia ele está empatado com o Lula e vence todos os outros, daqui um ano, meu filho, está eleito no primeiro turno, sem sombra de dúvida. Não.